No Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Com chuva ou com sol, estamos aqui para levar a você, ouvinte internauta, informações que podem mexer com o seu cotidiano. Os prefeitos de cidades do Ceará se integram também às articulações da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, para os senadores votarem nesta quinta-feira o texto de uma emenda constitucional que garante a origem dos recursos para as prefeituras pagarem o piso salarial dos profissionais da enfermagem. As informações chegam agora com Carlos Alberto. Lideranças municipalistas acompanham os bastidores políticos para convencer os senadores a aprovarem nesta quinta-feira o texto de uma emenda constitucional que trata sobre a fonte de financiamento para os municípios bancarem o piso salarial dos profissionais da enfermagem. A PEC prevê pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. A PEC foi apresentada no mesmo dia da aprovação do Projeto de Lei nº 2.564-2020. O projeto com a proposta de mudança na Constituição, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, CNM, é dar segurança jurídica ao piso dos profissionais da enfermagem, uma vez que o projeto aprovado não aponta a fonte de financiamento para as novas despesas na folha de salários. Segundo ainda a CNM, o projeto aprovado no plenário da Câmara não foi enviado à sanção presidencial por apresentar vício de iniciativa, que ocorre quando a proposta é apresentada por um dos poderes sem que a Constituição Federal lhe atribua competência para isso. A CNM considera que a aprovação da emenda é fundamental para garantir que o piso da enfermagem possa ser efetivamente pago pelos municípios, a partir do mesmo entendimento firmado quando da aprovação do piso dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, cujo custeio é de corresponsabilidade da União. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, há poucos dias o Congresso Nacional promulgou a emenda à Constituição Federal que garante o piso salarial de dois mínimos para os profissionais, para os agentes de endemias, os agentes de saúde e agentes de endemias. E esse benefício só chega ao bolso dos beneficiários, no caso os agentes de saúde e agentes de endemias, quando a União transferir para os municípios o dinheiro para o pagamento dos salários dos agentes de saúde. Agora o Congresso Nacional entra nesse debate. Os prefeitos fazem essa mobilização na expectativa que hoje os senadores aprovem uma emenda à Constituição que disciplina a origem do dinheiro para a União transferir aos municípios e as prefeituras realizarem esse pagamento pela proposta. O projeto de lei aprovado lá atrás estabelece que o piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem será de R$ 4.750,00. E você participou aqui, Beto Almeida, de conversas mínimas com representantes dos municípios, como presidente da APRES, da Associação dos Prefeitos do Ceará, Júnior Castro, falando sobre a necessidade da União dar a contrapartida para os municípios bancarem a conta, pagarem o piso salarial, tanto estados quanto municípios. E nesse caso agora, após a aprovação do piso salarial da enfermagem, é hora de definir qual a origem do dinheiro. Um caminho que parece mais fácil e mais curto para beneficiar uma categoria que cumpre papel extremamente relevante no dia a dia da população. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Luziano, bom dia novamente. Olha, qual é o fato importante dentro desse contexto da votação, desse projeto hoje que está sendo aguardado pelos enfermeiros, pelos parteiros, pelos auxiliares de enfermagem de todo o país, Luziano? É que ele vai ser incluído como uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. O que foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado foi um projeto de lei, mas que não foi tratado como uma PEC. E aí ele faz parte de todo esse arcabouço jurídico, que é para dar exatamente a segurança jurídica de que esta lei que instituiu, que criou o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, ela não fosse contestada na justiça pelos prefeitos, pelos hospitais privados, pelos operadores de plano de saúde, ao questionar, por exemplo, que aquilo não estava previsto na Constituição. Então, esse, na realidade, faz parte de todo um arcabouço de medidas que estão sendo adotadas para que o projeto, quando for para a sanção oficial do presidente Bolsonaro, já esteja com todas essas questões, essas inseguranças resolvidas. Então, a ideia é evitar exatamente que o piso dos enfermeiros seja contestado na justiça e que o seu pagamento possa ser suspenso. Claro, então, é uma medida importantíssima, porque a partir dela está lá garantido na Constituição o pagamento do piso salarial nacional para a categoria dos enfermeiros. E aí sim, virão outros. Esse aqui não é o único, tá certo? Não é a única tratativa, não. Então, aí virá a questão de se discutir e resolver a origem da fonte dos recursos que vão bancar, em parceria com a União, o salário, o piso salarial dos enfermeiros. Então, a notícia é boa porque, pelo menos, os profissionais da enfermagem já estão com o piso salarial nacional garantido. Agora, falta a inclusão, como bem disse o Beto Almeida e também a narrativa do Carlos Alberto, a inclusão no orçamento da União da origem desse dinheiro para os recursos chegarem aos cofres dos estados e dos municípios.